E voltamos, Rio Paraupeba Hoje vai dar bom, hein? Hoje vai dar bom Dá um salve aí, Joel Dá um salve aí Salve, salve, rapaziada Joel tomando café Pescador Joel na nativa Tomando café porque Presunto Pescador também come, né? Lógico, né, mano? Aqui tá o O Elbert Outro integrante da tribo Dá um salve aí, motor Fala que é nóis É nóis aí, viu? Não esqueça, se inscrevam no canal Depois nós vamos trazer novidades aí, tá bom? Nós vamos ensinar como pescar Piapara, Piau Isso aí, vamos trazer uns peixes aí Lápia, Curimba Isso aí Traíra, Tucunaré Nós ainda não pegamos Mas o dia que a gente pegar É isso aí Obrigado aí, hein?